E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, o Amazônia Agora. E olha, vamos falar de coisa séria, de assunto importante nesse momento, porque a seca aqui no estado de Roraima está se agravando e por isso alguns órgãos públicos estão se organizando para realizar uma campanha. E eu conversei com uma das pessoas que está à frente dessa campanha, a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, que falou sobre o assunto. Veja a conversa. Os alimentos serão doados para as famílias que estão sofrendo com os efeitos da estiagem. Sobre este assunto, eu converso agora com Emília Campos, ela que é secretária do Trabalho e Bem-Estar Social. Por que essa atitude foi necessária? Bom, em virtude da seca, das queimadas que estão fazendo com que as famílias da zona rural do nosso estado como um todo, são 13 municípios que estão em situação de emergência, e essas famílias estão sofrendo bastante com os efeitos da seca, da falta de chuva e principalmente com as queimadas. Então, nós temos relatos de famílias que estão perdendo suas plantações, plantações de laranja, de banana, enfim, que são a fonte do seu sustento e, obviamente, isso traz uma consequência muito ruim para elas, que é até a falta de alimento. Por isso, a gente mobilizou a governadora, por solicitação dela, que está realmente muito preocupada, e está, inclusive, nesse momento, fazendo visitas às áreas mais atingidas. Nós arrecadamos, em três dias, mais de 30 toneladas de alimentos entre as secretarias do estado, mas a gente também quer estender esse convite à comunidade, para que a gente tenha esse momento de solidariedade, de cidadania, às famílias que estão vivendo mais diretamente os efeitos dessa forte estiagem. Quem tem interesse em doar, onde pode estar entregando esse alimento? Olha, quem quiser doar, fazer a doação, pode estar entregando esse alimento na rodoviária da cidade, que tem um posto de coleta lá, e também na sede da Rede Cidadania Atenção Especial, que fica na Avenida São Sebastião. Lá, nós também temos constantemente pessoas que estão aptas a receber essa doação. Um quilo de alimento não perecível, ou o que você desejar, desde que seja não perecível, e até mesmo garrafões de água nós estamos recebendo. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, se você tem interesse, doe. Lana Francis, de Boa Vista, Roraima, para o AmazonSat. Tá aí, gente. Realmente, esse é um assunto muito importante, por isso que eu fui atrás mesmo, para saber o que estava acontecendo. As famílias aqui no estado de Roraima estão sofrendo muito com esta situação. Quem está aqui, vê realmente a situação do Rio Branco, que está secando diariamente, cada vez mais. muito triste mesmo o que está acontecendo, e a gente fica aqui na torcida para que chova, que caia uma chuva boa aí, para aliviar o calor e essa seca. Agora, mudando de assunto, mas ainda, aqui no estado de Roraima, o Procon lançou um aplicativo de denúncias. O Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990. De lá para cá, tanto a sociedade quanto o comércio passaram por mudanças. Em Roraima, foi lançado um aplicativo que visa melhorar o atendimento à população. Esse aplicativo é mais um instrumento para facilitar ao cidadão fazer a denúncia quando detectar alguma irregularidade em alguma empresa, em alguma loja, em algum supermercado aqui na cidade. Porque ele poderá fazer online, não precisando se deslocar até o Procon. O aplicativo irá funcionar nas plataformas Android e iOS. A mudança faz parte do processo de informatização que o Procon vem passando. Totalmente na fase de virtualização, todo o processo. E o Procon, agora, a partir de hoje, a sua denúncia vai ser toda virtual. Você chega presencial aqui, o Procon presencial, você faz sua denúncia, chega com a documentação, é digitalizado, a partir daí vira um processo e o próprio consumidor volta com sua denúncia em papel e aí vira todo o processo virtual. Toda a denúncia virtual, acompanhamento virtual. Em poucos minutos, é possível baixar o aplicativo e realizar a denúncia, que pode ser feita anonimamente. O aplicativo, basicamente, é somente da denúncia. Você pode enviar através de fotos ou através de textos normais. Se você quiser tirar uma foto de alguma denúncia, verificar alguma ilegalidade, que o fornecedor está burlando a legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele pode ali registrar sua denúncia e encaminhar através do aplicativo para o Procon da Assembleia Legislativa. Então, você já sabe, se agora você está no estado de Roraima e tem alguma denúncia a fazer, é só fazer o download desse aplicativo e pronto, né? De repente, o seu problema seja resolvido. Agora, olha só, gente, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima promoverá no dia 26 de fevereiro, às 9h30, o primeiro leilão público do ano, com bens avaliados em mais de 2 milhões de reais. Fazem parte do lote a arrecadação de bens móveis e imóveis. O leilão será realizado no depósito judiciário, localizado na Rua Marciano, número 269, bairro Nossa Senhora das Graças. Entre os bens móveis que serão leiloados estão 2 ônibus, 1 carro, 18 equipamentos, 8 ar-condicionados, 5 caminhões, uma máquina de hemodiálise e outros. E entre os bens imóveis estão 2 salas comerciais, terrenos em Silves e na margem do Lago do Aleixo. Então, olha só, essa é uma ótima oportunidade para você, se você de repente tem interesse, acesse www.trt11.jus.br. Convite feito, agora nós vamos a um breve intervalo, não saia daí, que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Música Música Música